É por culpa de uma mulher Que eu fico bebendo e chorando Desprezado e sem ter o consolo Pelo mundo eu vivo vagando Foi embora quem tanto eu queria Minha vida é um martírio sem fim Eu procuro esquecer na bebida Quem deixou essa dor para mim Traga outra dose ou uma garrafa Pois só ela é que desabafa Esta angústia que minha alma sente Quero nessa noite apagar o passado Eu preciso por outra ao meu lado Esquecê-la eternamente Traga outra dose ou uma garrafa Pois só ela é que desabafa Esta angústia que minha alma sente Quero nessa noite apagar o passado Eu preciso por outra ao meu lado Esquecê-la eternamente